Salve, salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Bom galera, hoje é um vídeo que eu quero comentar com vocês sobre o CS2 Só que é um vídeo que é muito importante vocês prestarem muita atenção Porque eu vou falar muitas coisas que vai ser duras pra algumas pessoas Mas que é algo que é necessário algumas pessoas ouvir, certo? Principalmente galera, eu peço que vocês esperem um pouquinho pra comentar Porque eu sei que vocês vão estar com a língua afiada pra comentar Mas espera um pouquinho, vê o vídeo e entenda o que eu tô falando E entenda meus pontos de vista Bom galera, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês Que tem sim um hack, o único hack que eu apoio pras pessoas que jogam CS E eu vou explicar pra vocês isso talvez num próximo vídeo Eu não vou deixar isso na cabeça de vocês, tá bom? Porque existe sim um hack que não atrapalha os outros jogadores Mas isso eu vou explicar pra vocês mais nos outros vídeos, tá bom? Hoje no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês sobre um dos hackers Que estão acabando com o CS2 De certa forma, de muita... Mano, é absurdo o que esse hack está fazendo com o CS2 E o problema de tudo isso é que já virou moda esse hack Então tipo, a coisa tá feia meus amigos Mas a gente vai comentar aqui E eu quero saber a opinião de todos vocês pra esse assunto Antes de continuar galera, eu queria pedir pra vocês deixarem um like E se inscreverem aqui no canal pra fortalecer o canal de Enchei e CSGO Segundo, estamos fazendo sorteio de duas facas aqui galera Até o Natal, mano, tem poucas pessoas depositando Vou logo avisando, o link tá aqui na descrição E se você não participar, infelizmente não vou poder fazer nada Mas é o seguinte, vale super a pena Quanto mais você depositar, mais você tem chance de ganhar Lembrando que você começa com dois dólares São duas facas rapaziada, pra duas pessoas diferentes Então tipo, como tem poucos depósitos, eu acho que vale super válido, tá? Mas aí vai com vocês, tá bom? É galera, em parceria com o Kdrop, o canal de Enchei e CSGO vai sortear cinco facas Sendo duas facas em um sorteio e três em outro Vale muito a pena você participar desse sorteio, porque são poucos depositantes Como vocês podem ver atualmente, tem só três depositantes O valor mínimo de dois dólares Se deposita dois dólares, você já tá participando Não vai precisar preencher filmado nem nada É só você entrar no site, depositar o cupom de Enchei e CSGO E clicar no link da descrição pra participar do sorteio, tá bom? É muito simples e fácil Venha participar e ganhar uma faquinha, mano É o evento especial de Natal Antes de começar todo o processo Eu quero falar pra vocês com um youtuber gringo Que se chama NoHyper É esse youtuber aqui, ó Que vocês tão vendo aí na tela de vocês Esse aqui, galera É um youtuber, mano Que eu vou falar pra vocês, rapaziada Meu Deus do céu Esse youtuber aqui É um dos youtubers mais esquisitos na minha opinião, rapaziada Porque, você vai me entender O cara, galera, é o seguinte Ele faz vídeos cheatando E, mano, sabe o que eu acho triste? Triste? Chega a ser triste, rapaziada Pra mim Chega a doer Que uns caras desses conseguem crescer Fazer conteúdo de cheater Atrapalhando a vida dos outros Entendeu? E a gente tá aqui Fazendo os vídeos todos os dias Com qualidade Cada vídeo que a gente faz, galera A gente tem um amor especial por ele Então, tipo Cara Pensa só Como que é frustrante Você ver um cara desse Atualmente, esse cara Tem 36 mil inscritos Muito Tipo assim Uns 2, 3 mil Mais inscritos que o DN, véi Então, tipo Pera aí, tá ligado, mano? O que que esse cara faz? Vídeo de cheater E o pior cheater do momento Que é o cheater que está acabando com o CS2 Qual que é esse cheater, DN? Se chama o cheater legit shit O que que é legit shit, rapaziada? O cara, às vezes, pode tá cheatado Certo? O cara, às vezes, pode tá cheatado Que nem ele aqui, ó Não sei se Ele não tá jogando agora Mas ele tá vendo Na tela dos inimigos As pessoas Acontece desse cara Querer passar cal Pros amigos Isso aí é o Que eu acho que ele já tá jogando, né? Eu acho que ele já tá jogando É, ele tá jogando Olha só, galera Ele sabe onde tá os caras Entendeu? Ele sabe tudo Isso aqui no modo Premiere, tá? No modo Premiere, pra quem não sabe É o modo de De patente De que as pessoas estão dando a vida Pra jogar o jogo E tentar upar E tá aqui, mano Cheatando como se fosse normal Que se fosse um bom jogador Porque é o seguinte, galera As pessoas, hoje em dia São assim, véi Às vezes, elas não conseguem jogar bem E elas têm que usar um cheater E esse cheater aqui, mano É legit Não é aquele cheat Que tipo O cara fica rodando Entendeu? O cara fica Mostrando que tá cheatado Então dificulta O trabalho do anti-cheater Que apesar Do Pra quem não sabe A gente teve atualização No anti-cheater Que é o VAC Live O VAC Live, galera Ele não é um anti-cheater Muito bom Que tipo assim Bane E etc, etc O Fallen falou uma coisa Muito interessante Sobre o anti-cheater Da Valve Não ser invasivo E eu entendo super isso Isso deu liberdade Das outras plataformas Como o GC Fez Facet E muitas outras plataformas externas Conseguirem A liberdade Pra fazer esse tipo de coisa Tá bom? O cara cheatando Desse jeito aqui Que ele tá E ainda morrer, mano O cara morreu cheatado Tomou um que é outra Que nunca se viu Porque é o seguinte, mano Se você quer cheatar Cheita direito, pô Pelo menos assim É minha conspiração Agora você vai ficar cheatando Se mostrando que é bom Sabendo que você não tá jogando nada, mano Você só tá jogando bem Porque você sabe Onde que os caras tá Assim, galera Cada um tem uma opinião própria Tá ligado? Eu entendo muito E respeito O cenário hacker De certa forma E como que eu respeito O cenário hacker? É os caras que cheata Contra cheater Você cheatar Com outra pessoa Que tá cheatando Ok, mano Entendeu? Ok Agora você vai cheatar Com um cara coitado Que tá, tipo assim Jogando CSGO ali CS2 Pura diversão Ou tem, bem Aquele cara que tá dando a vida Pra ser bom, mano Tem cara que, mano Dá tanta vida, velho Que os caras se estressam Dá dor de cabeça Joga muito o jogo Tenta ficar bom Aí chega um cara lá Tuf 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 Já sabe onde é que o cara tá, mano É tipo Eu acho que, rapaziada Isso chega a ser Até um pouco bizarro O que a Valve Deixa a desejar Deixando essa forma Essas coisas Acontecerem no CS2 Agora, rapaziada Eu vou falar mais De outra pessoa Aqui já é outra pessoa, rapaziada Nossa senhora A qualidade do vídeo É pra você ver Os caras Problema de tudo Os caras não fazem nenhum vídeo Com qualidade, mano Se vocês puxarem os vídeos Do DN aí, velho Não, o cara fez em 2K E o vídeo tá horrível, mano Olha aí pra vocês verem, mano O cara fez o vídeo em 2K E ainda está horrível a qualidade Tá, tudo bem, galera Tudo bem O que eu quero conversar com vocês aqui É sobre o vídeo Ó, crashou, mano Crashou O jogo do cara crashou, mano Porque, meu Deus do céu, velho Pior de tudo é isso aí, galera O cara, mano O jogo do cara crashou Entendeu E ainda, mano Vou nem falar nada, rapaziada Que eu fico estressado Tchau